Olá, sou Robert Abraham, sejam bem-vindos para o meu vídeo de treinamento super rápido. Primeiro, para você ganhar dinheiro, você deve vender e vender muito. Segundo, se você quer ganhar dinheiro, você deve ter muitos prospectos ou clientes. E terceiro, você deve ter um método que turbina suas vendas, assim você acaba vendendo curso de inglês para muitas pessoas ou grupos em um único dia. Vamos ver como vender seu curso de inglês, na forma tradicional, tá bom? Você tem de ter um site com seu próprio domínio. Eu fiz o trabalho de criar um site para você, a única coisa que você deve fazer é comprar um domínio para um ano que custa 30 ou 40 reais. Mas depois de ter seu site, você divulga seu site para todos. Se você quer ter seu próprio site com tudo, seu site especial, seu, com seu endereço, linha, com suas próprias páginas, você compra a hospedagem que vai custar para você 6,99 reais por mês. Acredito ou não, você deve pagar 6,99 reais por mês com essa Hostinger, Hostinger, da empresa que vende esse site. Ok? Se você quer pagar as mensalidades de 6,99 reais, então, sua melhor opção é apenas registrar um domínio seu, inglês rápido, fácil, inglês, ou qualquer outro nome que você, que é disponível, registra seu nome de domínio. E você vende seu produto. Se você não quer pagar as mensalidades de 7,99 reais, basta comprar um domínio só, pagar 30 ou 40 reais, eu vou apontar seu domínio, endereço para a sua página genérica, Speed English, que fica no meu site, seminarios.com.br. Em ambas as opções que dê para você, seus clientes vão comprar de você. Vai pagar para você, não para mim, para você. Como eles vão pagar? Primeiro, compra seu plano de franquia por 599 reais. São 299 reais do curso Speed English, mais 300 reais taxa de franqueado. Como você já é franqueado, ou professor de inglês, você pode revender seus Speed English. Só recebe seu pagamento e me passa 150 reais, a metade. Para nós, pegue o e-mail do seu cliente e em poucos minutos você vai ter acesso para seu curso. Agora, caso você queira ganhar bem mais, estou falando muito mais, segue esses seguintes planos. Plano 1 O franqueado que pagou 1.000 reais poderá vender 8 cursos Speed English. Só nos faça o e-mail do seu cliente 8 vezes 300 reais, 2.400 reais. Seu lucro vai ser 1.400 reais. Tá bom? Plano 2 O franqueado que investiu 2.000 reais poderá vender 15 Kits Speed English. Ou 15 vezes 300, igual a 4.500 reais. E seu lucro será 2.500 reais. Agora, no plano 3 O franqueado que pagou 3.000 reais vai ter 30 Kits. 3 vezes 300, 9.000 reais. E seu lucro vai ser 6.000 reais. No plano 3, você tem o maior lucro. Lembre-se que, como franqueado, você pode revender para seu grupo, oferecendo a eles desconto, ou sem oferecer o desconto. A opção é sua. Por exemplo, você pode dizer para seu cliente Normalmente, o curso se vende por 300 a 369 reais. Mas, desde que você faça parte do meu grupo de alunos, posso vender para você para apenas 250 reais. Ou apenas por 200 reais. Aqui está o grande segredo de como vender o Speed English. O segredo é vender grupos. Quanto melhor o grupo, quanto melhor. Por quê? Porque se você vende para um grupo de 200 pessoas, ou 300 pessoas, ou 1.000 pessoas, simultaneamente, você vende seu curso de inglês por 200 reais, ou 150 reais, ou até por 100 reais. E faturar conosco muito dinheiro. Regrair o que você ganha, 50% do valor total da sua venda. Vamos ver um exemplo simples. Vamos dizer que existe uma organização com 500 pessoas. Você deixa um folheto, ou entra na organização, e dá a eles uma palestra de 5 minutos. Dizendo algo em torno de Olá pessoal, aprender inglês vai colocar milhares de reais no seu bolso. A empresa Speed English oferece o melhor curso de inglês no Brasil. Que se vende hoje por preço de 369 reais a 300 reais. Mas porque vocês fazem parte do nosso grupo, ou igreja, ou associação, ou escola, etc. Quem compra nosso curso? Tenho a capacidade de vender a você o curso completo de inglês por apenas 150 reais, ou 120 reais, ou 100 reais. A escolha é sua. Aproveitem esta oportunidade e compram nosso curso por este preço incrível. Agora, vamos ver os números. Vamos dizer que temos 500 pessoas. 500 pessoas pagaram 120 reais. Vale 60 mil reais. Você recebe 60 mil reais. E, em seguida, passa para nós a metade, que é 50% ou 30 mil reais. Sua grande sacada é sua habilidade de vender o curso para um grupo. Se você repete isso, imagina quanto dinheiro você vai ganhar. Os grupos podem ser igrejas, associações, escolas, clubes, grandes multidões. Você simplesmente aproveita os grupos, ou multidões. Mas vamos dizer que você não conhece muitos grupos, e você quer entrar em qualquer grupo. Como você faz isso? Qual é a solução disso? Simples. Oferece ao dono do grupo, ou organizador do grupo, 5% ou 10% do arrecadamento. Esta é uma proposta justa, que vai abrir muitas portas para você. Quanto mais portas abertas, quanto mais dinheiro você vai ganhar. Em nosso exemplo anterior, aquele grupo de 500 pessoas, você vai ganhar 60 mil reais, menos 10%, 54 mil reais, dividido por dois, 27 mil reais, em uma única noite. O segredo de ganhar dinheiro é vender às multidões. Quando você vende para eles, o preço é mais justo, porque você não abaixou o preço à toa. Você oferece um preço melhor, porque eles compram em grupo. Comprar em grupo dá a você uma justificativa para baixar o preço e dá para seus clientes a justificativa de pagar menos. Então, você quer ganhar dinheiro? Muito dinheiro? Seja nosso foqueado o Espírito de Indies. Seu Robert Ibram, abraços e nunca para de sonhar.